Fala galerinha da Menci Treinamentos! Beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do Dash Braba. E o que é o Dash Braba? Eu vou fazer uma Dash Braba para vocês. Olha só, o nome do quadro já fala. Então para você que está chegando aqui de supetão, que com certeza está interessado na área da logística, porque a dashboard de hoje vai ser de logística, já dá aquela curtida no canal, já compartilha com seus amigos. Estamos aqui então para fazer mais uma Dash Board. E como você sabe, a Maestria sempre fazendo conteúdos gratuitos para vocês. E como não poderia ser diferente, mais uma Dash Board gratuita para você turbinar seus projetos. Show? Então pessoal, bora lá? Na Dash Board de hoje então, eu tenho aqui meu banco de dados. Então eu peguei aqui um banco de dados desde o zero praticamente. É como se você estivesse importando de um ERP ou importando de algum software, certo? Então isso realmente vem tudo desformatado, né? Tudo meio bagunçado. Então eu vou ensinar aí você então a como desbagunçar esse cara até ficar chinindo, beleza? Então galera, é o seguinte. Nós temos aqui então uma tabela, certo? Uma tabelinha bem bonitinha, em que eu tenho uma data, né? De onde que um caminhão saiu, beleza? A localidade de onde que esse caminhão tem que ir. O produto que ele está levando. A data prevista de entrega. Se a entrega foi parcial ou total. O tempo que demorou para a liberação do veículo, em dias. O tempo de carregamento do veículo, em dias. O tempo de estrada. Então, a partir do momento que o caminhão ligou o caminhão, até o momento que ele chegou lá no cliente, certo? Em dias também. Se havia estoque suficiente para a demanda do cliente, certo? Houve algum extravio, né galera? Que isso caminhou por um acaso, né? Pegou um caminho errado. Se teve troca de produto ou devolução do produto, certo? A porcentagem de cargas rastreáveis, né? Que isso é bem importante para o cliente ter uma segurança, né? Que os produtos são rastreáveis, né? Para governar a tecnologia da transportadora, né? Se a nota fiscal tinha algum erro, né? Se estão... Às vezes você chegou lá no cliente com a nota fiscal, né? Se tinha erro de pesagem, tinha erro de produto, quantidade de produto, né? E etc. E o total em grana que foi gasto com frete, certo? Claro que isso daqui foi tudo chutado, né? Eu peguei indicadores, né? Fiz uma pesquisa na internet, né? Quais indicadores melhores... Quais são os indicadores pessoalmente de logística? E juntei aqui uns dados para montar aqui uma dashboard, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer então, galera, é o seguinte, ó. Eu vou clicar em qualquer lugar da minha tabela Eu vou apertar atrás do teclado CTRL, ALT, T Quando aperto CTRL, ALT, T junto Ele quer transformar esses dados em tabela, né? Por quê? Porque não necessariamente o seu amontoado de dados Corresponde a uma tabela, sabia disso? Então você tem que contar para o Excel Que isso realmente é uma tabela, né? E isso vai te dar Algumas ferramentas a mais, né? Algumas ferramentas de produtividade melhores Do que você ficar só com o amontoado de dados Por isso que é sempre bom você mexer com tabela, tá? Então ele vai perguntar se a minha tabela está de A1 até P100, né? Tá? Realmente E se a minha tabela está em cabeçalho? Tem cabeçalho, né? Então já tem cabeçalho, está marcado, vou dar OK E foi lá, transformou em tabela, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar as linhas de tira Show de bola, tirei aqui Eu também vou vir aqui em estilo de tabela Eu gosto de mexer com esse estilinho aqui, ó Deixa eu ver se eu acho ele aqui Acho que é esse aqui mesmo, deixa eu ver É, esse aqui mesmo, tá? Que é um estilo mais azulzinho e tal Mas lembrando que isso é coisa de gosto, né? Se você quiser pegar um mais pretinho, tá? Fica à vontade, beleza? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Está vendo que data está em formato de número? Não é muito bom, né? Então eu vou tirar do formato de número Para colocar em formato de data Então eu vou selecionar aqui, ó Ah, clica na coluna A melhor E aí você vai dar um Ctrl Shift 3 Ficou tudo com um hashtag Mas aí você dá um duplo clique aqui, ó Entre uma coluna e outra Que fica em formato de data Faz a mesma coisa para a coluna D Ctrl Shift 3 Deixa eu ver se alguém aqui está precisando De dar uma formatada ainda Vou clicar aqui, ó Na coluna P Que é a coluna de dinheiro, né? Vou dar um Ctrl Shift 4 Ctrl Shift cifrão, né? Perceba então que ele ficou bonitinho, né? Com o total aqui Ah, o que eu vou fazer aqui agora? Com essa coluna ainda clicada Como aqui não tem o valor em centavos, né? Não tem problema eu tirar esse vírgula zero zero, né? Então eu vou apertar Alt C9 Alt C9 Para tirar as casas decimais Nossa, Rubi Você mexe com muito atrás de teclado É, pois é É produtividade aqui, meu filho Aqui não tem É tudo atrás de teclado, beleza? Então vou clicar na coluna N agora Porque eu quero colocar em porcentagem, né? Ctrl Shift 5 Perceba que ele já ficou em porcentagem Eu quero colocar uma casa decimal Então Alt C0 Com Alt C0 Fui lá e coloquei com uma casa decimal Vou formatar agora Esse cabeçalho aqui Ficou com letra preta, né? Para isso eu vou clicar nessa aqui Que tá com letra branca Que eu gosto, né? Vou vir aqui Com o pincel E passo aqui, ó Beleza? Bonitinho Agora o que eu vou fazer Vou clicar em qualquer lugar Da minha tabela Vou apertar um Ctrl T Né? E aí você vai apertar Alt C, A C Quando você aperta Alt C, A C Pode ser sequência, tá? Alt C, A C O último A C tem que ser um pouquinho mais rápido Tá? Alt C, A C Opa Alt C A C Tá? O último A C tem que ser mais rápido Não sei se vocês sabem, né? Então Ctrl Z aqui Que eu sempre queria substituir uma banana Mas quando eu aperto Alt, né? Aqui aparece o atalho de teclado Das guias Aperto A, né? Que foi o atalho que eu cliquei Opa Alt C, né? Então Alt C Vai entrar na guia página inicial E perceba que A C É o que centraliza, tá vendo? A C Então você aperta A C Beleza? Alt C A C Show? Agora, pessoal Vamos começar, então Estudar e pensar nos indicadores Que a gente vai criar aqui Tá? Então Acho que um bom indicador Que a gente pode começar a ver É Quantas entregas a gente tem por localidade O que vocês acham? Eu vou renomear, então, essa planilha aqui Para BD Banco de Dados, né? Eu vou criar aqui Uma planilha chamada Lixo Se você está familiarizado aqui com o canal Você sabe que eu faço uma planilha Lixo Para jogar contas, gráficos, tabelas, auxiliares Que o usuário vai precisar ver E desde já, já venho aqui E eu vou criar aqui uma planilha chamada Dash Beleza? Nessa planilha Dash Eu já vou ouvir na guia Layout da página E tirar as linhas de grade Tá? Ah, Rubens Por que você não usou a sala de teclado? Eu até poderia ter usado a sala de teclado Sempre que eu vou Tirar a linha de grade Eu aperto Ctrl Shift T Tá vendo que tira? Mas isso não vai funcionar Porque isso Eu fiz com uma macro Tá? Eu estou tendo uma macro guardada No meu computador Que eu já tiro a linha de grade Entre outras Várias macros que eu tenho Se você não sabe como é criar macro Eu tenho alguns aulinhos Nesse canal Que te explica como criar macro Tá? Então vou tirar a linha de grade Vou vir na guia página inicial E aí eu vou vir na guia Deixa eu ver Guia inserir Vou vir em ilustrações Formas Vou te dar uma linha Linha normal Certo? Clico na linha E você vai apertar o Shift Segura o Shift Porque quando você aperta o Shift E arrasta A linha fica reta Tá vendo? Não tem perigo Da sua tremedeira Né? Que não é o caso Que iria atrapalhar Certo? E aí com essa linha azul É... Vou deixar ela um pouco mais grossa Fazer um azul mais grosso assim Beleza? Se você quiser mudar a cor da linha Você vem com o contorno da forma Tá? E fica à vontade Beleza? Agora aqui Inserir ainda Vou vir aqui em Caixa de texto Texto Caixa de texto E vou adicionar uma caixa de texto Aqui em cima E vou escrever aqui dentro Dashboard Logístico Show Vou centralizar Esse carinha Colocar ele assim Beleza? E aí que eu vou fazer Com ele selecionado Eu vou vir aqui na guia Formato De forma Lembrando que eu estou usando O Office 365 Então pode ser que tenha outro nome Contorno da forma Sem contorno Preenchimento da forma Sem preenchimento Venho na guia Página inicial Vou colocar uma letra azul também Colocar o negrito Dar o up com o tamanho da letra Beleza? Beleza? Creuza? Dá aquela salvada Sempre bom ser Dá aquela salvada Beleza Então Primeiro indicador Que eu vou fazer É de status Certo? Para isso Vou clicar em qualquer lugar Aqui Certo? Qualquer lugar Vou vir na guia Inserir Tabela dinâmica Então eu vou criar uma tabela dinâmica Ele está perguntando se A sua tabela É essa tabela 2 Onde tem um pontilhado rodando Está vendo? Realmente é ela E se eu quero colocar o relatório Da tabela dinâmica Numa nova planilha É uma planilha que já existe Eu vou falar que é uma planilha Que já existe Que inclusive o local dela É na planilha lixo Vou colocar aqui na célula 1 E ok E voa lá Criado aqui O campo para começar a fazer A tabela dinâmica Certo? Então o que eu vou fazer Vou pegar localidade E vou jogar em linhas O que ele faz? Localidade e joga em linhas Vou voltar Vou pegar localidade E jogar em valores Então rapidamente Eu tenho aqui O tanto de viagens O tanto de transportes Que eu fiz Em cada cidade Certo? Então aqui eu posso mudar O rótulo daqui para a cidade E aqui eu posso pegar A sua contagem Beleza? Então está feito E disso o que eu posso fazer? Posso vir em análise Da tabela dinâmica E criar um gráfico dinâmico Com isto Beleza? Então vou criar um gráfico dinâmico De coluna Ou de barra Fica da sua preferência Pegar um de coluna Dá um CTRL X Nesse cara Venha na dashboard CTRL V Certo? Então o primeiro indicador Está feito É claro que Eu ainda vou Dar um tapa Nesse gráfico Óbvio Beleza? Então o que eu gosto De fazer nos gráficos dinâmicos? Vou vir aqui na minha legenda Vou apertar um delete Vou clicar aqui no título Delete Clicar no meu eixo Y Delete Clicar na linha de grade Delete Eu não vou ficar Com esses Filtrinhos aqui Está vendo? Porque aqui Você poderia filtrar Em Belo Horizonte Por exemplo Certo? Mas não é meu intuito Então Vou selecionar tudo Vou dar ok E clicar no gráfico dinâmico Venho aqui na guia Análise do gráfico dinâmico E clico nesse botão aqui O botão de campo Ele vai lá e tira Está vendo? Vou clicar nesse mais Vou colocar aqui Um rótulo de dados Para ficar com os números Em cima de cada coluna Vou clicar aqui Nesse rótulo de dados Colocar uma letra azul Negrito Dar uma aumentada aqui Eu posso pegar Clicar dentro do gráfico Está vendo essa linha interna? Posso jogar ela um pouquinho Mais para baixo Para poder dar um up Maior aqui No meu rótulo de dados Está vendo? É sempre bom Você destacar o máximo Que puder Os seus rótulos Vou clicar aqui Nesse gráfico Posso vir na guia Formatar Colocar um contorno No gráfico também azul Clico aqui nas colunas Precimando a forma Também azul Vou clicar aqui No meu eixo X Guia página inicial E vou pintar a letra De uma cor preta Negrito Também dou um upzinho aqui Certo? Beleza Você orienta aqui Para onde está a linha Certo? E aí o que você pode fazer? Vou pegar aqui Essa caixa de texto Contra apertado Clica e arrasta Opa Vem aqui na linha Contra apertado Clica e arrasta Para duplicar Certo? E aqui eu vou escrever o seguinte É... Isso aí Transportes Por cidade Por cidade Você clica bem na linha De volta Na linha da caixa de texto E vou dar uma diminuída No tamanho da letra Certo? E vou diminuir assim Transporte por cidade E aí a cor Colocar uma cor Dessa caixinha Um azulzinho mais claro Colocar ele assim No cantinho Acho que pode até Dar uma diminuída maior Beleza? Está me incomodando Esses números iguais aqui Não está? Vou fazer o seguinte Então Lembrando que Essa tabela aqui Foi chutada Certo? Só vou Colocar o São Paulo Aqui um pouquinho a mais Deixa eu ver Pegar Belo Horizonte Também jogar um pouquinho a mais Aqui Tá? Tá vendo que não atualizou, né? Porque Quando você atualiza algum dado O seu bug de dados principal A sua dashboard não atualiza O seu gráfico dinâmico A sua tabela dinâmica Não atualiza sozinha, né? Foi até bom que isso aconteceu Aí o que você tem que fazer Vem aqui na guia dados Tá vendo? Atualizar Clique em atualizar tudo Tá? E aí Vou lá Certo? Então Primeiro indicador feito Agora eu vou ver aqui No meu bug de dados Eu quero saber O seguinte Eu quero saber o pessoal Que Não conseguiu Chegar na data da entrega Tá vendo a data prevista Então Como é que eu sei isso? Então a data que partiu foi essa Essa foi a data de liberação Dado de carregamento E tempo de estrada Então eu vou criar aqui Mais uma coluna Vou tirar essas linhas de grade Vou vir aqui na guia layout Da página Tirar a linha de grade Vou vir aqui em mais uma coluna Vou chamar ela de Deixa eu ver Data de entrega Certo? Ele já incorporou a tabela Show de bola E essa data de entrega Vai ser o seguinte Vai ser igual A minha data inicial Certo? Mais Isso Mais Tempo de carregamento Mais tempo de estrada Certo? Dou um enter Ele me volta aqui A data final Já puxou pra tudo Ok? Beleza Agora o que eu vou fazer aqui É... Agora eu quero que tenha uma coluna Para falar se teve atraso ou não Então Atraso Certo? Então percebe que a partir de agora Eu estou fazendo aqui Dados Dependentes de outras colunas Então A sua banca de dados Tem que ser aquele mesmo Agora são colunas Que são provenientes De outras colunas Certo? Então pra saber Se teve tempo de atraso Eu vou fazer a função se Se A data de entrega For maior Que a data prevista Né? Ponto e vírgula Sim Teve atraso Que eu entreguei depois Certo? Se não Ponto e vírgula não Não teve atraso Beleza? Dou um enter E voilá Beleza? O que você pode fazer então Para você ficar com o tia mais ainda? Pode colocar uma formatação condicional Né? Sempre bom Então você pode clicar aqui Na primeiro dado Ctrl Shift pra baixo Vem na guia página inicial Formatação condicional Realçar regras das células Texto que contém Certo? Então o texto que contém sim É porque houve atraso Então vou pintar de vermelho Né? Vem aqui Mesma coisa E o texto que teve não Vou pintar de verde Porque verde meia mete uma coisa boa Certo? Não teve atraso Beleza? Certinho? Inclusive depois você pode vir aqui E filtrar por cor Eu quero ver o pessoal que Que atrasou Você vem aqui E filtra só o pessoal que atrasou Tá vendo? Então quando você coloca Uma formatação condicional Fica bonitinho Assim que você pode inclusive filtrar Então Fica bem interessante Correto? Beleza Então o que eu posso fazer aqui ainda? Posso vir aqui na minha dash Vou jogar esse gráfico aqui um pouquinho pra cá Aliás Antes eu vou Só vou Agrupar né? O título com o gráfico Pra não ficar saindo toda hora Como é que eu faço isso? Você clica no gráfico Contra apertado Clica no título Tá vendo? Com os dois selecionados Você vem na guia Formato de forma Agrupar e agrupa Agora o título e o gráfico Eu acho que eu Eu fiz Eu agrupei coisa errada Deixa eu ver aqui Ó Clico aqui Contra apertado Beleza Formato de forma Agrupar Agrupar Agora foi Certo? Agora eu agrupei certinho Então eu agrupei aí o título com o gráfico Certo? Deixa eu jogar Esse cara um pouquinho mais pro lado Tá? Porque eu vou querer Criar um menuzinho aqui Ó Como que vai funcionar esse menu? Seguinte Vamos Vem aqui comigo Eu vou clicar Vou clicar agora nesse Nesse título que eu criei Vou dar o ctrl c nele Vou vir aqui Vou dar o ctrl v Opa Acho que eu dei ctrl c no gráfico Então você tem que clicar só um título Ctrl c Vem aqui ctrl v Certo? E esse cara vai chamar menu Beleza? Vou colocar esse menu centralizado bonitinho Vou dar uma aumentada aqui no tamanho da fonte Certo? Posso colocar o gráfico mais juntinho perto dele E nesse menu eu vou colocar uma segmentação de dados Olha só Vou vir aqui na planilha lixo E clicar na minha tabela dinâmica, tá? Qualquer local Eu posso fazer o seguinte Eu posso vir na minha guia Análise de tabela dinâmica Posso vir em inserir segmentação de dados Eu vou falar que eu quero uma segmentação de dados Deixa eu ver se tem aqui Nota com erro Tá vendo que aqui não tem a coluna Tá sem a coluna Atraso Então o que eu vou fazer aqui Você pode fazer isso daqui de duas formas, né? A primeira forma é vir na guia dados E atualizar tudo Certo? Quando você atualiza tudo E vem agora na guia análise E se é de segmentação de dados Agora já vai ter, certo? Atraso Então eu quero criar uma segmentação de dados De atraso e também de produto Vou dar ok, né? E voilá Aí o que eu vou fazer? Ctrl, né? Apertado para selecionar as duas segmentações de dados Ctrl, X Vem na minha dashboard Ctrl, V Certo? E aí vou pegar uma segmentação de dados Vou colocar aqui Vou dar uma aumentadinha Deixa eu ver se tá bom E aqui também Vou fazer a mesma coisa Dar uma diminuidinha aqui Colocar ela pra cá Se você quiser colocar exatamente o mesmo tamanho Você pode clicar nesta aqui, ó Vim na guia segmentação de dados E gravar a altura e a largura, tá vendo? 3,23 por 4,76 3,23 por 4,76 3,23 por 4,76 Beleza Agora as duas estão do mesmo tamanho Certo? E aí, ó, eu quero ver o transporte pra cidade Só que só o pessoal que tá atrasado Tá vendo? Só de banana E agora você pode ir filtrando aí, né? As informações do seu painel Beleza? Beleza Então vamos continuar aqui brincando então Com a nossa tabela dinâmica, certo? Então agora Eu quero que apareça no nosso painel Qual a porcentagem de carga que teve avaria Qual a porcentagem de carga que teve extravio Que teve troca E que teve devolução Certo? Então, pra isso Eu vou vir aqui na minha guia Lixo Certo? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui um sim Não Certo? E porcentagem Aqui eu vou escrever avaria Qualquer os outros mesmo Extravio troca Extravio Troca Devolução Certo? E aí Aqui teve avaria, né? Eu vou fazer um conte.c Certo? O intervalo do conte.c, né? Vai ser o seguinte Vai ser toda a minha coluna aqui, ó Certo? E avaria Tá vendo que é importante você pegar em formato de tabela? Porque quando você for adicionando mais itens depois Ele já vai estar dentro dessa nomenclatura da tabela Que tá a tabela 2, avaria Certo? Então, é melhor você trabalhar assim do que trabalhar com o intervalo de células mesmo Que não é o padrão que você já deve ter visto aí em qualquer lugar, certo? Eu vou falar que ele conta, então, pra mim o sim Opa O que eu fiz aqui Aqui, ó Vou falar que eu quero que ele conta sim Certo? Beleza Aí o que eu vou fazer Eu vou puxar pra... Não vou puxar pra cá, senão ele vai pegar da outra coluna, quer ver? Ó Tá pegando destraviu agora, tá vendo? Posso até pegar essa destraviu e trazer pra cá já Aproveitar, né? Fazer das outras então assim Troca Tá vendo como eu chutei os dados, né? Que tá dando tudo igualzinho, né? Beleza Aí agora eu quero do não, certo? O que você vai fazer? Você vai dar um CTRL C Certo? ALT C V F V Opa Tentar fazer de novo aqui Porque eu acho que eu apertei alguma coisa errada CTRL C ALT C V F F Meu F1 tá pegando Provavelmente por causa do software de vídeo Mas Só você dar um CTRL C, né? E vem aqui, segundo botão do mouse Você vai colar fórmulas, tá? O seu aí vai dar certo Você fazer o ALT C V F, tá? E eu falo aqui que eu quero o não Certo? Então, não Acho que nem precisava você pegar o não, né? Vou precisar só do sim Mas em todos os casos Já tô fazendo aqui do não também Beleza Agora a porcentagem de problemas, né? Que teve Então vai ser igual Esse tanto Dividido Pela soma, né? Desse com esse Certo? Vem e puxa pra baixo Beleza? ALT C É, ALT C não CTRL SHIFT Cifrão Cifrão não CTRL SHIFT porcentagem Pra colocar em porcentagem ALT C zero Pra ficar com uma casa decimal Certo? E agora O que a gente pode fazer com isso? A gente pode criar um gráfico, né? Então vou Ditar aqui É, problema, né? Vou selecionar essa coluna E com o contra apertado Seleciono essa daqui também Vou vir na guia de inserir Gráficos recomendados Deixa eu ver que o Excel Tá me recomendando aqui Tem barra Beleza Pegar isso aqui mesmo Dou ok CTRL X Vem aqui na dashboard CTRL V Certo? Então só pra não ficar tudo igualzinho assim, né? Vou vir aqui no meu banco de dados Vou pegar aqui, ó Pegar umas avarias Vou dar uma aumentadinha assim Dar uma aumentadinha aqui nas trocas Certo? Deixa eu ver como é que ficou Fica melhor, né? Aí vou dar uma limpada aqui nesse gráfico também, ó Clico aqui Vou clicar aqui Show Y delete Linha de grade delete Opa Linha de grade delete, né? Já deletei Vou clicar na coluna aqui do gráfico Guia formatar Fazer um preenchimento aqui Contorno assim também Deixa eu ver E vou colocar um rótulo de dados Sempre bom, né? Clico aqui no rótulo de dados E eu vou dar uma aumentada nele Posso puxar o gráfico um pouquinho pra baixo, né? Beleza Vou tentar dar uma orientada aqui, né? Vou clicar aqui no eixo X Colocar a maleta preta E grito Vou aumentar Beleza Certo? Agora, pessoal Vou fazer um título aqui também, né? CTRL C Vem aqui CTRL V Problemas no transporte Colocar esse cara aqui pra cá Certo? Então, beleza Eu fiz aqui dois indicadores, certo? Agora Vamos ver o que a gente pode mais Extrair Desse Desse banco de dados aqui A gente pode, né? Calcular O total de frete O total que a gente está gastando de dinheiro Por localidade que a gente vai, né? Sempre bom também Então, aqui Eu vou fazer Dar um CTRL C aqui nesse relatório Vim embaixo Dar um CTRL V Pra eu duplicar a tabela dinâmica, né? Bem fácil Nessa tabela dinâmica que eu dupliquei aqui Vou vir a análise de tabela dinâmica Pedir pra mostrar a lista de campos Pra abrir essa janelinha lateral aqui, tá? E aí Em vez de fazer uma contagem Igual eu fiz ali Eu vou querer pegar Aqui, ó Total de frete Certo? Vou aproveitar Eu vim aqui Configurações do campo de valor Formato do número Vou falar que eu quero moeda Eu quero zero caso decimais Deem ok Voilá Certo? E com isso Eu vou criar aqui uma Mais um gráfico aqui, né? Vou vir aqui em gráfico dinâmico Certo? Só que Vou pegar um pouco diferente agora Vou vir em pizza Pegar um gráfico de rosca Certo? CTRL X Vim aqui na dashboard CTRL V Certo? E vamos começar a limpar ele Clico na legenda delete Clico no título delete Vou clicar nele Guia Nage gráfico Vou clicar aqui, ó Pra tirar os botões Certo? Tá vendo que entre uma faixa e outra Tem um Tem uma faixinha branca Uma listrinha branca Clica em cima dessa listrinha branca Certo? Vem na guia formatar Contorno a forma Sem contorno Beleza? Vou aproveitar Eu vou clicar aqui no fundo do meu gráfico Também vou tirar o contorno E eu vou tirar o preenchimento Opa! Cliquei errado CTRL Z Clico aqui no fundo do gráfico Tirar o preenchimento Certo? Contorno eu vou tirar Não, vou colocar um contorno azul Igual o tato de todo mundo, né? Vou dar um duplo clique aqui na rosca Vai abrir a janelinha lateral E tamanho do orifício da rosca Vou colocar uns 40% Acho que ficou muito Colocar uns 45% Certo? O que eu vou fazer agora? Ó Você vai clicar nessa faixa azul Uma Duas vezes Tá vendo que entre uma clicada Eu vou detectar uma pausinha de um segundo Ou se não Se clicar rápido Ele vai abrir a janelinha lateral Certo? Mas eu quero selecionar só essa parte da rosca Então você clica uma Espera um segundo Clica de novo E eu vou preencher Um azul A outra Eu vou preencher Um azul mais claro E a outra Um azul mais claro E claro que Vou clicar aqui no meu gráfico Em qualquer lugar Colocar um rótulo de dados Certo? Eu vou clicar nesse rótulo de dados Guia página inicial Vou colocar uma letra branca Negrito Aumentadinha E nesse rótulo de dados aqui Onde que eu fiz um azul mais claro Vou clicar nele de novo Para selecionar só esse rótulo de dados E nesse especial Vou colocar um azul escuro Tá? Para ficar com contraste Vou clicar no rótulo de dados de novo De todo mundo Segundo botão do mouse Formatar o rótulo de dados Que eu também vou querer colocar a porcentagem Tá vendo? Que além do dinheiro Eu também quero colocar a porcentagem E o separador Não quero que seja um ponto e vírgula Quero que seja uma nova linha Beleza? Então, né? Dá para ver aqui Tem que colocar uma legenda, claro, né? Então vem aqui no mais Colocar uma legendinha Para entender o que está passando ali Essa legenda Vou colocar aqui do lado Deixa eu ver Colocar um azul escuro Tá bom, né? E eu acho que eu vou roubar O espaço Aqui Então Só para fingir Ficar mais legal, né? Vou pegar esse gráfico Vou dar uma diminuidinha nele E vou colocar ele embaixo Porque a rosca Eu acho que vai ter que Chamar um pouquinho mais de atenção Então vou pegar esse cara Jogar para cá Certo? Vou dar uma aumentadinha aqui Jogar um pouquinho mais para baixo sim Beleza, né? Ficou ok Pegar aqui o meu título Jogar aqui Show Vou pegar essa rosca aqui agora E levar para cá Beleza? Tem que orientar aí certinho, né? Para ficar bacana Beleza Se eu clicar aqui Está vendo que está puxando, né? Mas perceba que Está ficando com Está ficando branco, né? Deixa eu ver por quê Vou selecionar esse cara aqui de novo Vou colocar azul É, a fonte está ficando branco Vou fazer o seguinte, então Vou pegar essa cor aqui Dessa fatia Já com o gráfico dinâmico Um pouquinho mais enjoado Vou colocar ela Um azul mais vivo assim Beleza, né? Problema resolvido Certo? Beleza Quero a banana Está filtrando lá bonitinho, né? A de baixo não está filtrando Porque eu não fiz por tabela dinâmica Eu fiz por fórmula mesmo Que foi o conte-se Certo? Vamos ver o que dá mais para tirar Desse banco de dados aqui agora E aí agora, pessoal Tem alguns outros indicadores Que a gente pode colocar também Aqui na dashboard, né? Por exemplo Se a entrega foi total parcial, né? Então, olha só Eu vou fazer outro conte-se Só aqui para entrega total Certo? Então, vou fazer aqui o seguinte Igual ao conte-se O intervalo vai ser Esse daqui, ó Ctrl-Shift para baixo Ponto e vírgula E eu quero Total Certo? Dei um Enter Então, teve 80 entregas totais E aí Eu vou fazer um conte-valores Porque o conte-valores Ele vai contar tudo Total, parcial, né? Vai contar tudo Então, vou fazer um conte-valores Também da minha coluna de entrega Certo? E agora aqui Eu faço o quê? Igual O entregas totais Dividido por total de entregas Vou dar um Ctrl-Shift Porcentagem Alt-C Zero Certo? Então, agora o que eu posso fazer Venho aqui na minha dashboard Vou clicar aqui nesse título Aqui do menu, ó Ctrl-C Venho aqui Ctrl-V E aqui Posso colocar Porcentagem Porcentagem Entregas Totais Posso diminuir um pouquinho a fonte Para caber ali Beleza Contra-apertar Duplica e arrasta Para duplicar Nessa segunda caixinha Eu vou vir aqui na barra de forma Digitar igual Vou vir aqui no lixo Vou vir aqui no lixo vai ser igual Estando aqui, ó Dou um enter Pintar de azul Negrito Dá uma aumentada Beleza, né? Também um pouquinho no olhômetro, né? Para você Fazer bonitinho Beleza Então tivemos aí 80,8% de entregas totais Agora vamos fazer uma também para a nota fiscal Se a nota que eu teve erro ou não Então vou fazer coisa parecida Vou dar um Ctrl-C Vim aqui, ó Vou colar as fórmulas Certo? Erro Da nota Aqui o Conte-C Eu vou fazer da coluna de nota com erro, certo? Ponto e vírgula Eu quero o critério sim Beleza? E aqui, ó Eu vou copiar esse nome aqui, ó Nota com erro Ctrl-C Vou colar ele aqui em vez de entrega Certo? Que é o nome do cabeçalho Dou um enter Ah, tem 99 também, né? Que é o mesmo tanto de linhas que tinha para a outra coluna Também tem para essa, né? Ele me volta aqui, então Já a porcentagem, né? Ctrl-Shift porcentagem Alt-C zero Beleza Vim aqui na dashboard Clico aqui nesse título Na linha Tem que ser bem na linha do título, né? Contra apertado Clico e arrasto Porcentagem Notas com erro Vou dar uma diminuidinha também Para caber Deixa ele mais ou menos assim Vou pegar esse número aqui, contra apertado Clico e arrasto Beleza? E esse cara aqui, ó Vim aqui na barra de fórmulas Vai ter que ser igual A essa porcentagem E aí eu posso clicar aqui nessa caixinha Pincel de formatação E clicar aqui, ó Para pegar a formatação igualzinho Tá vendo? Outro indicador bem bacana que eu posso pegar também É o cargas rastreáveis, né? A média de cargas rastreáveis Então, só que a média de cargas rastreáveis Eu posso fazer também, né? Por tabela dinâmica Que eu acho que também vai dar certo Vou vir aqui na planilha lixa, então Certo? Ctrl C Ctrl V Certo? Clicar aqui Vou vir na análise de tabela dinâmica Mostrar Lista de campos Vou pegar valores Vou jogar fora E aí eu vou pegar Cargas rastreáveis E jogar em valores Sempre que eu jogo alguma coisa aqui em valores Ele me traz uma soma Só que nesse caso eu vou querer uma média, né? Então eu vou clicar nessa setinha preta Configurações do campo de valor Média Dá ok, né? E vou aproveitar Voltar lá Formato do número Criar em porcentagem Com uma casa decimal Você pode estar se perguntando, né? Qual que é melhor? Você fazer por tabela dinâmica Ou fazer por fórmulas Igual eu fiz com C's, né? Aqui eu fiz mesclado, né? Um pouquinho dos dois Mas é mais pra te dar mais ferramentas Pra você montar só dashboard, tá? O ideal Acho que nem tem um ideal, né? Com tabela dinâmica Fica mais dinâmico, né? O próprio nome já fala Então se você puder fazer tudo Em tabela dinâmica Melhor é Mas se você também quiser fazer por fórmulas Também tem como, tá? Tudo isso que a gente fez por tabela dinâmica Tinha como se fazer por fórmulas, tá? Beleza E agora eu posso criar aqui Mais um gráfico dinâmico Só que eu vou criar um gráfico de barra Eu vou dar um tapa nele aqui, ó Vou tirar aqui o total Tirar aqui também Tirar a porcentagem aqui Tudo com delete, né? Line de grade, delete Vou clicar aqui nesse gráfico Análise de gráfico dinâmico Tirar os botões de campos Vou colocar o rótulo de dados E com o rótulo de dados clicado Vem na guia página inicial Letra azul Negrito Não aumentada Clico aqui nos estados, né? Vou colocar letra preta Negrito Clicar aqui na cor da coluna Guia formatar Preenchimento azul E contorno azul também Ctrl X Vem na dashboard Ctrl V Certo? Será que vai caber aqui nesse cantinho? Vamos ver O gráfico de barra É bom que você pode Dar uma afinada boa nele, né? Vou colocar ele assim Posso jogar aqui Esses títulos aqui Um pouquinho mais pra cima Com a setinha do seu teclado Ele vai devagarinho Até melhor Posso dar uma esticadinha Daí daqui Beleza O que eu posso fazer agora? Posso clicar no rótulo de dados Vem aqui nesse mais Fala que o rótulo de dados, ó Eu quero que ele fique Na extremidade interna Ou no centro No centro Certo? Eu vou clicar no rótulo de dados Vou dar uma diminuidinha No tamanho da fonte Colocar uma fonte branca pra ele Ficou muito pequeno Aí que você pode fazer, né? Você pode clicar aqui nele Dá uma esticada, tá vendo? Vou orientar o rótulo de dados Onde fica melhor assim E aí você pode clicar no rótulo de dados E colocar uma cor que fica tanto bom no branco Como no nosso escuro, né? Porque eu acho que você pode evitar problema Deixa eu ver Assim fica bom Fica visível tanto no azul Posso dar uma diminuidinha Ah, vou deixar assim Não tem problema não Certo? Então aí Vou pegar aqui um título também, né? Ctrl C Vem aqui Dá um Ctrl V Porcentagem De cargas Rastreáveis Beleza Beleza Vou dar uma diminuidinha Beleza, né? Nesse cantinho aqui que sobrou, né? Colocar uma figura de caminhãozinho De um caminhãozinho aqui em cima, certo? Vou deixar o banco de dados com vocês também, né? Que vocês vão aí poder criar outro indicador se você quiser Outras coisas bacanas que você poderia fazer aqui é o seguinte, né? Selecionar toda essa coluna Vim na guia dados Validação de dados Pedir para permitir uma lista A fonte vai ser sim Ou não Para evitar Eu acho que eu coloquei na Deixa eu ver aqui Não Para evitar que o usuário digite outra coisa não ser sim ou não Certo? Aqui também, né? Selecionar isso tudo Permitir uma lista Colocar aqui sim ou não Aqui também, né? Fazer um total parcial só Permitir uma lista Total, ponto e vírgula parcial Acho que eu digitei errado também Deixa eu ver Certo? Aqui em produto e localidade Se você tiver só essas localidades para ir Ou só esse produto Você pode também, né? Caso não, vou deixar assim mesmo Certo? Pode vir aqui na guia lixo Colocar uma formatação condicional Aqui nos relatórios de tabela Por exemplo, ó Vou tirar essas linhas de grade Vim na guia layout da página Tirar as linhas de grade Seleciono aqui, ó Guia página inicial Formatação condicional E colocar uma barra de dados Tá vendo? Fica bacaninha também Vou colocar uma formatação condicional Também na sua estabilidade dinâmica Escala de cor Barra de dados Certo? E aqui Eu vou pegar aqui A formatação Desse título Duplo clique Eu vou passar Aqui, ó Tá vendo? Certo? Pode fazer o quê também? Pega a formatação aqui, ó Duplo clique E passar aqui, ó Se perder a formatação Seleciona aí, né Onde tem porcentagem E Ctrl Shift Porcentagem Alt C 9 Alt C 0, né Para aumentar uma casa decimal Beleza Colocar aqui centralizado Quando eu clico no botão Os gráficos que eu fiz com o tabela Dinâmica Eles mexem, né Tá vendo, né O que eu fiz com o fórmula Não vai mexer Porque Esses botões aqui Eles saíram da tabela dinâmica, né Então, pessoal Deixa em bora de logístico feito, tá Como eu falei aqui Você pode colocar logo da sua empresa Qualquer dúvida Qualquer Comentário que você tenha Comente aqui abaixo, tá É Seguinte, curta o vídeo Compartilhe com seus amigos, tá Isso é bem importante Para a gente ver Que o nosso trabalho Vai estar sendo bem feito Show Então, grande abraço Dou por fim Essa dashboard Braba que a gente fez Isso é bem importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá